Olha, eu não ia gravar nenhum vídeo hoje, porque pelo que eu tô entendendo, o YouTube tá um pouco bugado, ele não tá entregando os vídeos, alguns canais nem estão aparecendo os vídeos que estão publicados, mas eu preciso comentar sobre esse tweet do Rodrigo Constantino, porque isso consegue exemplificar a decadência dos pensadores de direita. Eu vou usar um termo um pouco melhor, que eu sou um pouco criticado quando eu uso, mas é verdade, tá? Pensadores que se dizem de direita, que atraem pessoas que se dizem de direita, pensadores que se dizem liberais e que atraem pessoas que se dizem liberais, porque isso aqui é qualquer coisa, menos isso que eles estão falando, tá? É uma decadência tão grande que quando você vai ver quem são as referências disso, quem está no topo desses que se dizem comentaristas ou pensadores de direita, que é fácil de entender, por exemplo, porque o Caio Coppola é o que mais se destaca nesse meio. Porque não é difícil você se destacar quando você tem Rodrigo Constantino no topo desses que se categorizam disso. E eu digo isso porque pessoas que realmente são liberais existem pouquíssimos no Brasil. Eu acho que eu não consigo colocar na minha mão, sim, e quem está falando aqui é alguém que não é, tá? Mas assim, eu não consigo encher uma mão, porque isso aqui é qualquer coisa, essas pessoas são qualquer coisa, menos isso. São extrema direita. Eles precisam se colocar na caixinha que eles são efetivamente. Mas eles têm essa dificuldade de se aceitar como aquilo que eles realmente são. Quando eles são tirados, colocados pra margem daquilo que antes eles estavam num veículo de comunicação, aí eles começam a aparecer um pouco melhor, aí eles começam a abrir as asinhas, falar o que eles realmente pensam. O Rodrigo Constantino tuitou o seguinte, eu vou abrir aspas pro que ele falou, tá? E eu vou comentando trecho a trecho, porque isso aqui dá um vídeo de 20, 30 minutos só com esse tweet. Abre aspas pro Rodrigo Constantino. Dia ruim para a lacrosfera. Sim, os ricaços negros da NBA aderiram ao BLM, Black Lives Matter, pois são ingratos e não aguentam a pressão. Vou começar primeiro por essa parte. Os ricaços negros da NBA aderiram ao Black Lives Matter. Eu quero entender como que essa categorização de ricaços negros se encaixa e se aderiram ao Black Lives Matter. Porque ele tá querendo dizer alguma coisa com esse ricaços negros da NBA. Como se estes ricaços negros da NBA não fizessem parte desse movimento. Como se eles não pudessem fazer parte desse movimento. Parece um pouco difícil de entender no começo, mas depois ele explica. Pois são ingratos e não aguentam a pressão. Os ricaços negros da NBA são ingratos a algo ou alguém. Quem exatamente o Rodrigo Constantino tá dizendo? Quem que esses ricaços negros nessa caracterização aqui, nesse adjetivo que o Rodrigo Constantino coloca, quem eles deveriam ser gratos? Ao que ou a quem o Rodrigo Constantino tá dizendo que eles deveriam ser gratos? Eternamente gratos, né? É isso que me parece. A quem? A que pessoa? Quem paga eles? Ao time? A NBA? A um sistema específico? Eu queria entender quem que eles deveriam ser gratos, que eles não são. Que eles estão sendo ingratos por lutar por uma causa que tá dizendo única e exclusivamente que a vida desses caras também importa. Por que ingrato? E a o que ou a quem eles são ingratos, Rodrigo Constantino? Porque quando você responder essa conexão, a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que você pensa que não é difícil de entender, tá aqui, tá nas entrelinhas. Mas você não consegue perceber o que você tá querendo dizer com esses ricaços negros da NBA que são ingratos e não aguentam a pressão. Tá aqui, tá na sua fala. Você só não consegue se ouvir, você não consegue se ler, você não consegue interpretar a você mesmo. Recomendo que você fale isso na frente do espelho várias vezes, várias e várias vezes, pra ver se você consegue pegar aqui na entrelinha o que está escrito nesse pois são ingratos. Negros da NBA que aderiram ao Black Lives Matter porque são ingratos. ingratos e pensa ingratos ao quê ou a quem. Faz uma linha de raciocínio, uma linha lógica de raciocínio que você vai entender o que você tá querendo dizer com isso daqui, tá? Mas enfim, mas o negro baleado em Wisconsin, que é a cidade onde o cara foi baleado, o que recebeu sete tiros nas costas, não sei se você sabe, mas era um homem preto, que não estava armado, que aparentemente ele estava separando uma briga e os policiais abordaram ele, ele seguiu a direção do carro dele e quando ele entrou no carro, o policial puxou a camiseta dele e disparou sete vezes. Ele disse o seguinte, esse cara tinha antecedente criminal, uma faca no carro e aí ele continuou complementando. George Floyd tinha, abre aspas, nível potencialmente letal de drogas no sangue. Eu gosto dessa justificativa que o Constantino busca pra sete tiros nas costas ou pra uma pessoa que morreu asfixiada. Eu tô sendo bem irônico, tá? Por favor, não me interprete mal. É incrível como essas pessoas buscam justificativa pra mortes, pra mortes que acontecem todos os dias, pra mortes que vêm acontecendo desde sempre. Eu tô acompanhando essa discussão, em especial essa, eu tô gastando horas e horas e horas do meu dia discutindo na internet, respondendo, perguntando, porque você consegue entender que o raciocínio não é tentar se colocar dentro dos fatos, não é se colocar pra ver o que realmente acontece, não. O raciocínio dessas pessoas é o que eu preciso saber pra justificar o que o policial fez, o que eu preciso saber, o que eu preciso buscar pra que eu consiga justificar sete tiros. nas costas de uma pessoa. Eu li comentários, e é verdade isso, porque tem muita gente falando. Eu li gente dizendo que a polícia deu sete tiros porque os policiais pediram pra ele parar, e ele não parou, seguiu andando, então lá nos Estados Unidos é assim, se você não obedece a polícia, você corre o risco disso, e ele arcou com as consequências. Esse é o raciocínio de algumas pessoas. Isso é real? Pra algumas pessoas, isso basta pra justificar sete tiros. Pra outras pessoas, tem gente dizendo assim, não, mas é que no vídeo dá pra ver que ele tava com um canivete na mão. É curioso porque uma pessoa conseguiu ver no vídeo, de baixíssima qualidade, um canivete que nem a polícia local reportou. Nem os jornais locais reportaram um canivete na mão. Mas algumas pessoas conseguiram ver uma arma na mão dessa pessoa. Eu tô botando aqui canivete porque é o menos. Eu vi gente colocando muito mais coisa, tá? Eu vi gente dizendo que, não, o policial disparou sete vezes porque o físico daquela pessoa pode ter causado um certo medo no policial e não esperou a reação daquela pessoa. E por isso que o policial disparou sete vezes. Aqui, pro Rodrigo Constantino, o raciocínio dele é mais longe ainda. O policial não viu se o cara tinha um antecedente criminal ou não. O policial não sabia se ele tinha uma faca no carro ou não. Mas o policial recebeu divinamente, já dizia uma música famosa, inclusive no TikTok, a voz de um anjo sussurrou ao meu ouvido que existia isso. Então, por este motivo, justificado toda a ação do policial de sete tiros nas costas de um cara. E o George Floyd, ele disse que tinha um nível potencialmente letal de drogas no sangue. Logo, ok, justificado, caso encerrado pro Rodrigo Constantino. Eu queria que ele me explicasse por que, quando você tem um jovem branco andando com uma AK-47 pendurada no peito eu queria que o Rodrigo Constantino me explicasse por que um homem, era um jovem branco com uma AK-47 pendurada no peito aponta, joga o corpo pra frente dos policiais e nenhum policial fica assustado. Nenhum policial chega com alguma possível interpretação, nenhum policial acha que vai acontecer alguma coisa, nenhum policial pensa assim, é melhor eu reagir antes que ele faça alguma coisa. Nenhum policial faz isso. Só falta oferecer carona pro jovem pra saber se ele quer ir pra casa, porque ele deve estar perdido. E aquela arma no peito dele é qualquer coisa, menos uma ameaça pro policial. Eu queria que o Rodrigo Constantino me explicasse esse raciocínio dele de gratidão, de justificativa de atos dos policiais e por que um jovem com uma AK-47 no peito não recebe o mesmo tratamento da polícia que esse homem preto, de regata branca, sem uma arma, que não estava armado, que aparentemente estava separando a briga de duas pessoas. Eu queria entender, porque depois que ele explicar isso aqui, ele não precisa explicar. Nesses tweets eu já consigo entender por que existe Caio Coppola como referência máxima em comentários políticos pra alguns que se dizem de direita, pra essa direita brasileira 2020, essa direita 2.0. É por isso, porque é uma decadência, é ladeira abaixo em qualquer coisa. Não existe senso crítico, não existe raciocínio lógico, não existe ler efetivamente as matérias e se colocar aos fatos. Existe o que eu vou buscar pra justificar aquilo que eu quero justificar. Não importa qual seja o absurdo. Se o presidente disser uma coisa hoje e ele disser outra amanhã, o Rodrigo Constantino vai arrumar um jeito de justificar aquilo que o presidente disse ontem e o contrário do que ele disse ontem. Ele vai justificar. Como? Eu não sei. Ele vai tirar de qualquer lugar, mas ele vai justificar. A decadência das referências da direita. Você que é de direita, se você caiu nesse vídeo e aguentou até aqui, porque normalmente as pessoas saem do vídeo, por favor, busque melhores referências. Por isso que tá do jeito que tá. Porque vocês têm essas pessoas como referência. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, deixa a tua opinião sobre isso aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.